É o RBS Notícias com imagens da Esquadrilha da Fumaça, que fez uma apresentação hoje em Santa Rosa durante a Fena Soja. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e um bom fim de semana.